Carro Mendes, agora aqui no binário do INI, o número 1000, porque eu estou na Melvilha Automóveis, a Melvilha Automóveis que faz você trocar de carro com parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, isso mesmo, quer trocar de carro, mas está apertado? Vem para a Melvilha Automóveis! Olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Melvilha Automóveis, este Renault Logan Motor 1.0, ele é completo, 2012 é o ano, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu time novo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Agora, olha só este Ford Fiesta, motor 1.0, ele é completo, 2012 é o ano, é a cor do amor, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora, manda mensagem, e converse agora com a equipe de vendas da Melvilha Automóveis. Mais uma oferta, Citroën C3, este é 1.5, ele é completo, o ano anterior é 2015. Olha só que coisa linda, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu time novo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Para fechar as ofertas da Melvilha Automóveis, nós preparamos para você, este Renault Clio Sedan Motor 1.0, o ano anterior é 2007, neste você vai dar uma entrada, mais parcelinhas de R$ 399, parcelinhas de R$ 399, na nota promissória. Então quer trocar de carro, está procurando as melhores ofertas, e quer parcelamento na promissória? Vem para cá, vem para a Melvilha Automóveis! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri